Eu desde muito cedo, aquelas perguntas típicas, o que é que queres ser quando fores grande? E eu disse, quero ser cientista. Eu não sei bem, mas sei que é para descobrir coisas. A minha mãe adorava que eu fosse médica, mas eu não tinha bem a certeza se era isso que me levava para o caminho que eu queria, porque eu nunca perdi essa ideia de querer ser cientista. E depois, quando comecei a estudar, e já no 12º, percebi que a área da saúde era uma área que me fascinava muito. E eu comecei a pensar que se calhar não queria ir para a medicina, mas queria estar nos bastidores da medicina, que era descobrir as causas das doenças, como é que as doenças aconteciam, como é que se podiam tratar as doenças. E fiz muitas viagens à Biblioteca Geral para me informar sobre vários cursos. E dessas conversas todas, e das minhas pesquisas na biblioteca e dos dados que havia disponíveis sobre os cursos, percebi que havia um curso muito recente que se chamava Bioquímica. E foi nessa altura que eu conheci uma pessoa que me marcou para sempre, que é o professor Acelio Pato de Carvalho, que foi o meu professor de Neurobiologia, que era uma cadeira opcional, e que me ensinou imenso sobre as neurociências, e sobretudo aquelas por trás das doenças. O Centro de Neurociências estava a arrancar, portanto, muito recente, também implementado pelo professor Acelio Pato de Carvalho, e tivemos a oportunidade de implementar um laboratório de raiz. Portanto, foi uma experiência extraordinária. Claro que foi um desafio enorme, porque eu depois estava cá praticamente sozinha, não é? E aí depois ele encaminhou-me para a professora Catarina Rezende Oliveira, que foi a minha orientadora de mestrado e depois mais tarde de doutoramento. Nós temos na fábrica da energia, que temos várias, nas membranas deste organelo que está dentro das células e que tem o seu próprio genoma, que é herdado só da mãe, mas que não funciona sem os restantes cerca de 1700 genes, portanto, códigos de instruções, que metade vem do pai, metade vem da mãe, que estão nos cromassomas no núcleo. E, portanto, há toda uma interação dentro da célula para que as fábricas de energia funcionem. O que quer dizer que as causas possíveis destas doenças estão em, pelo menos, cerca de 1700 peças que vêm do núcleo, mais as 37 peças que vêm do genoma dentro da mitocôndria. Portanto, isto em termos de causas possíveis é uma imensidão e é muito difícil de identificar essas causas. E, portanto, essa é a grande vanguarda da nossa investigação, é identificar, e que está intimamente ligada ao diagnóstico, é identificar as causas das doenças, esclarecer e depois tentar direcionar para o tratamento sempre que isso é possível. Dentro daquilo que nós já fizemos ao longo destes anos, o que é que nós tentámos sempre fazer? Conciliar o diagnóstico e a investigação translacional reversa. Translacional porque o foco é nos doentes, reversa porque a nossa investigação reverte novamente a favor dos doentes e, portanto, temos sempre essa preocupação. Eu olho para a minha área de investigação como olhei sempre, com muita garra e com muita esperança no futuro e com a certeza de que nós, na nossa equipa e com o nosso empenho, conseguimos mudar as estatísticas relacionadas com aquilo que é a falta de financiamento nas doenças raras. É não desistir, persistir e continuar a fazer aquilo que nós temos vindo a fazer. E, principalmente, não só a investigação, mas também a sensibilização com projetos de comunicação de ciência em que o nosso livro, As Avarias na Fábrica da Energia, é um grande exemplo.